Na continuidade às apresentações, tem a palavra o Sr. Luiz Fernando Badaian, que é Coordenador-Geral de Sustentabilidade Ambiental do Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Bom, bom dia a todos. Eu, como último palestrante, fiquei na cômoda situação de apresentar muitas das coisas que já foram discutidas atualmente. E cabe a mim, então, aprofundar um pouco mais dos dados apresentados, a gente mostrar um pouco mais de detalhes. Então, eu pediria a paciência dos senhores para que muitos dos dados que eu apresentarei podem já ter sido discutidos. Quero congratular aqui o Dr. Cláudio, o Dr. Adriano, o Ministro Everton, companheiros de mesa. E vamos começar uma apresentação falando um pouco sobre aquilo que o Ministro Everton começou a falar, que são os princípios que a gente pode colocar com relação à questão climática brasileira e, principalmente, mundial. Bom, meio ambiente, mudança climática, ela é uma preocupação mundial. Então, nisso, os países se reuniram em 92 e, através de se montar da presa da convenção, montou-se um processo de como podemos atacar de a melhor maneira possível essa problemática. Uma questão que chama a atenção é a seguinte. Se temos que atacar os problemas e atacar de conjuntamente pelos países, devemos reconhecer que cada país tem responsabilidades diferenciadas com relação ao problema climático, apesar de que os efeitos climáticos serem divididos, atingirem a todos os países. Mas as suas responsabilidades, elas são diferenciadas. E como propriamente foi dito, esse princípio foi estabelecido e colocado na convenção, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Nesse sentido, olhando essas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, o Brasil, devido às suas contribuições históricas, ele se adequa no chamado grupo não anexo 1, ou seja, aquele grupo aonde não possuía, segundo o protocolo de acordo, sob o âmbito do protocolo de acordo, na qual hoje nós estamos no segundo período de compromisso, não tendo metas quantitativas especificadas nesse protocolo. Colocado isso como princípio básico da nossa discussão sobre mudança do clima mundial e interna no Brasil, o Brasil, de modo voluntário, apresentou, tanto em Compeag, em 2015, quanto ratificou isso em uma legislação interna, metas, compromissos, vamos assim dizer, melhor, compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa, no sentido de colaborar, de ajudar, de se colocar proativamente junto ao esforço mundial para a redução dos gases de efeito estufa, certo? Esses compromissos foram estabelecidos e foram ratificados no âmbito interno, em cima da Lei nº 12.187, e que foi seu Decreto nº 7.390, A Lei é de 2009 e o Decreto é de 2010, certo? E nesse decreto foi estabelecido, como muito bem colocado e detalhado pelo Dr. Adriano, os diversos planos setoriais que deveriam ser colocados para cada setor, obviamente, com o objetivo de reduzir e mitigar gases de efeito estufa. O plano setorial na área de energia foi estabelecido como sendo o plano decenal de energia e as suas versões que vêm atualizadas anualmente. Bom, no segmento de alto nível realizado na Copenhague, então, esses compromissos foram colocados. E os compromissos que constam do plano setorial, ele é um cenário de emissões, um cenário projetado de emissões de 868 milhões, se você considerar que o plano setorial, ele, numa hipótese, ele não venha a ser implementado, ele não viria a ser implementado, se você projetar essas emissões que você teria até o ano de 2020, você teria uma emissão de 868 milhões de toneladas. Mas, com a implementação do plano setorial e, lógico, das suas versões que vêm atualizadas a cada ano, essas reduções cairiam para 634 milhões, então, o setor de energia colaboraria com a redução de 234 milhões de toneladas de CO2. Conjuntamente aos NAMAs, ao decreto, foram estabelecidos os NAMAs. Esses NAMAs são os compromissos que o país, as contribuições que o país ofereceu em Copenhague, com os números próximos de 868 de linha de base e, com uma limitação, ou seja, com um dado mínimo de emissões de 680 milhões de toneladas de CO2. Então, nós teremos aí um ranking, uma margem de emissões para 2020 do setor de energia, de 634, 608, considerando, nesse caso, como eu fui bem colocado, os dois dados. Bom, começamos a falar um pouco de emissões internacionais. E o que isso representa no setor de energia? Bom, esses dados são dados do balanço energético de 2012, certo? Ano base de 2012. Nós já temos uma nova versão, está sendo saída uma nova publicação do balanço energético. Onde nós temos o Brasil? E aí, é interessante a gente fazer essa comparação do que é o setor de energia no Brasil, o que é o setor de energia no mundo. Certo? O Brasil, 42% de oferta interna de energia, aí eu estou falando de energia como um todo, expressa, no caso, em porcentagem, mas é a energia como um todo, não só a energia elétrica, 47,4% contra 57,6, 42, desculpa, não estou vendo direito. Para você ter uma ideia, a OCDE, nesse mesmo período, energia renovável, 7,8, 92,2. E o mundo, uma média de 14, contra 86. Se a gente falar em emissões absolutas, nós estamos falando desse sentido. Brasil, 368 milhões, se a gente comparar com China e Estados Unidos, é algo extremamente discrepante as emissões nacionais frente a esses outros países. Certo? Se a gente aprofundar um pouco mais esses dados, e entrar aí dentro do setor de energia, dentro do Brasil, e em especial depois dentro do setor de energia, nós vamos dar uma olhada, essa mesma pizza foi apresentada, e aí tomo como base os dados do MCTI, das estimativas que foram apresentadas semana passada, nós temos aí o percentual, a participação do setor de energia, de 37%, aí próximo e igual à participação do setor de agropecuário, e os demais setores com percentuais menores do que nós temos. Mas se a gente pegar e fazer um aprofundamento dentro do setor de energia, e dar uma olhada de quais são as emissões do setor de energia, a gente vê um destaque especial, e aí, porque quando a gente fala de energia, nós estamos falando de todos os setores que consomem combustíveis fósseis, não só apenas a geração de energia elétrica. E nesse caso, se nós aprofundarmos o setor de energia, a gente vai ver que, dentro do setor, as maiores emissões são, sem dúvida nenhuma, as emissões decorrentes do consumo de combustível fósseis no setor da indústria, seguido pelo setor, no setor de transporte, me desculpe, seguido pelo setor da indústria. São emissões, são consumos de combustíveis dentro desses setores. O setor de produção de energia, ele aparece numa terceira, num terceiro nível, que aí inclui, dentro desse setor energético, a gente inclui as gerações de energia, tanto das centrais do sistema interligado nacional e do sistema isolado, quanto da autoprodução, contabilizados dentro do setor. A gente vê aí um crescimento dessas emissões, certo? Mas, esse crescimento, ele é muito indecorrente em função do desenvolvimento da economia ao longo do tempo. Energia, ela perpassa todos os setores econômicos. E uma ressalva importante que deve ser colocada e aqui expressa pelo doutor Adriano. O setor de energia projetado, eu não trouxe essa transparência, mas lanço mão da transparência do doutor Adriano. O setor de energia projetado para 2020, ele tem as suas metas cumpridas até o horizonte de 2020. Ou seja, se nós projetarmos o que nós estamos emitindo e iremos continuar emitindo até 2020, o setor de energia, ele está cumprindo as suas metas de emissões. Ou seja, nós estamos em cumprimento com aquilo que foi estipulado e oferecido como contribuição nacional, tanto a convenção, quanto aquilo estipulado nos decretos e na legislação nacional. Esse é um aspecto importante. Ou seja, existe um desafio? Sim, o desafio é continuarmos cumprindo essas metas. E é nisso que estamos trabalhando, na manutenção e no cumprimento das metas através das projeções e através das ofertas projetadas de energia previstas no plano decenal. E se entrarmos no plano decenal, nós vemos que o Brasil ofereceu em Copenhague na área de energia quatro ações específicas alvo de reduções de emissões. Essas quatro ações são o incremento do potencial hidrelétrico nacional, o incremento da geração e da oferta de energia hidrelétrica nacional, uma outra ação diz respeito ao incremento das fontes renováveis na matriz elétrica nacional, na fontes renováveis. E aí nós estamos falando de eólica, biomassa, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, então era matriz elétrica. Esses são compromissos oferecidos em Copenhague. Daí que viriam as nossas reduções. Mais dois minutinhos são. As expansões de outras fontes de energia, as fontes renováveis e a parte de eficiência energética e também de biocombustíveis. Aí, biodiesel e álcool carburante. Esse dado é um dado do PDE 2022. Nós estamos em consulta pública, terminamos a consulta pública, estamos para ser lançado agora o PDE 2023. Então eu peço que vocês me desculpem com relação aos dados, mas esses são os dados oficiais atualmente em vigor. e nós vimos pelo PDE 2022 uma emissão total de 643 milhões de toneladas dentro, ou seja, da faixa estipulada. Dados do PDE 2023, se me permite aqui adiantar um pouco, essas emissões, elas, inclusive, caem para em torno de 600 e pouco milhões de toneladas, considerando o ano de 2020 e os empreendimentos implementados pelo PDE. Portanto, se as emissões, se a gente pegar um comparativo de 2012 para 2022, em relação a emissões de gases de efeito estufa, nós vimos aqui um destaque grande para a área de transporte, ou seja, o transporte representará em 2022, por esses dados, 44% das emissões, passando de 47% e reduzindo para 44%, temos dados positivos com relação à parte de combustíveis e a parte de indústria de 24% para 23%, certo? O setor elétrico total passa de 10% para 13%. Entrando dentro do PDE 2022, a gente vê a expansão das fontes para a geração de energia elétrica e vamos passar por cada uma delas, capacidade instalada para a geração de energia elétrica. Aí a gente vê um destaque para a hidroeletricidade, que de 2012 passaria de 71%, 85 gigawatts para 113, 113, 119, desculpa, não está dando problema, para 2022. Então, a meta e a ação estipulada em Copenhague, ela está sendo implementada pelo plano nacional. Biocombustíveis, nós vemos aí um etanol, um crescimento significativo da oferta de etanol. Biodiesel também, nós vimos aqui que nós temos capacidade inclusive de crescer mais a parte de biodiesel, ou seja, estamos com 4 bilhões de litros, com uma capacidade instalada podendo chegar a quase 7 bilhões. e a parte de eficiência energética também, aí nós temos reduções de consumo de energia elétrica, também, tudo de acordo com o que foi previsto no plano decenal e apontado e oferecido em Copenhague e na desistração. Conclusões, manutenção do plano de 2022 de um alto índice de fontes renováveis na matriz energética, o PDA 2022 e o 2023 mantém o compromisso assumido, as ações previstas para alcançar a comunicação de uma voluntária de redução de emissões estão sendo implementadas e o PDA é utilizado todos os anos. Atualmente, iremos lançar o PDA 2023. Quero lhe agradecer e desculpe ao avançar um pouquinho do tempo.